A noite passa devagar Estou aqui deitar no sonho O tic-tac do galojo Me aquece com o teu leção Nossa, minha É o big meal Para, eu não vou suportar toda essa barra Meu coração dia desse Preciso de ver essa noite, não Aonde eu possa marcar Onde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente possa se cumprir Quem sabe no mesmo som